Olá pessoal, trazendo informações pra vocês de hoje, um homem aí de 49 anos foi detido na manhã desse dia 29 de agosto pela Guarda Civil Municipal, no início ali da avenida Juscelino Kubitschek, no viaduto, próximo viaduto ali da Vista Verde. Ele transitava pela avenida quando o CSI emitiu um alerta de movimentação de veículo suspeito e as viaturas aí do patrulhamento conseguiram abordar e identificar o condutor. Ele possuía um mandado de prisão pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva lá de São Sebastião e foi logicamente encaminhado aí à Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. Então são as câmeras do CSI de São José dos Campos aí, prendendo mais uma pessoa por descumprimento. Quer ficar informado? Informa.life. Até mais, pessoal!